Caneta e papel Busquei quando eu Percebi que tinha algo a contar Aos meus irmãos Sonhei que a igreja Que muito me limita Ela recebeu a coroa E triunfou Mas Deus Separou o trigo e o sonho Fez uma ceifa no campo E me separou E disse que Eu não busquei com diligência Fiz tanta indiferença Ao me consagrar Então eu pude ver O céu a se fechar Amigos e irmãos Com quem eu cresci Jesus o levou Fiquei a chorar Quando percebi Que Gastei tempo demais A fazer tantas coisas Que eram banais O tempo passou Eu não compreendi Não, 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 não A porta de Deus Fechando E eu ficando Joelhos dobrei Com a mente Tão confusa Pois não encontrei Lugar Enganei meu coração Procurei Encontrar Prazer Neste mundo Mas não encontrei Enganei meu coração Então eu pude ver O céu a se fechar Amigos e irmãos Com quem eu cresci Jesus o levou Fiquei a chorar Quando percebi Que Gastei tempo demais A fazer tantas coisas As que eram banais Então eu pude ver O céu a se fechar Amigos e irmãos Com quem eu cresci Jesus o levou Fiquei a chorar Quando percebi Que Gastei tempo demais A fazer tantas coisas As que eram banais Amigos e irmãos Amigos e irmãs Amigos e irmãs Amigos e irmãs Grsalenci Amigos e irmãs